Olha, eu, inicialmente, eu acho que era necessário esclarecer por que o Guerra resolveu falar. Eu fui do Jornal do Brasil, comecei contigo lá, e o Guerra era o homem que no Espírito Santo combatia a criminalidade. E aí tinha uma série de crimes que ele executou e que eu corri atrás, porque eu sabia que por trás daquilo tinha os crimes que interessavam a ele, que não estava matando bandido. E não é de se matar bandido, bandido se prende. E eu consegui, através do Jornal do Brasil, mostrar lá atrás que ele tinha cometido 35 crimes de pessoas que não eram bandidos, que não eram criminosos. A imprensa nacional foi para o Espírito Santo, acabou com a fama dele de ser o homem que combatia a criminalidade. Aí, o governador da época, que era o Max Mauro, ele quis apurar, e o secretário de Segurança, o coronel Aurico, apurar o quê? A polícia é ele que manda, é a polícia dele que vai apurar, e federalizaram. E aí ficou provado que o Cláudio era o chefe do crime organizado. E como é que você chegou à parte política? Não, ele que chegou em mim. Em 2009, ele mandou uma advogada dele, ela me procurou, queria falar comigo, ele estava no hospital, ele estava preso e estava no hospital bem doente. Aí eu pensei que era para falar do passado. Chegou lá e ele disse, olha, falei para ele, estou estranhando. Ele falou, não, não estranha, que o que você escreveu a meu respeito, com alguns senões, era verdade, eu quero entregar a minha história. Aí nós começamos, o Marcelo entrou comigo, nós começamos a mostrar... Marcelo também é capixaba, não é? É capixaba, foi meu foco lá no Espírito Santo. Vamos chegar a ele daqui a pouco. Aí nós começamos a trabalhar o Guerra para ele dizer as coisas que ele fez. A gente não queria fazer, olha, declarou, ou você fala na primeira pessoa que você fez, ou então não interessa, porque é uma contribuição que você vai dar. Já que você está dizendo que a questão religiosa é primordial, você precisa separar o passado sem que você diga que se arrependeu dele, não é? E ir para o futuro seu, que segundo você está na Bíblia e você hoje é pastor, aí nós começamos a prepará-lo. Deixa eu ir aqui ao Marcelo. Marcelo, você chegou lá e qual foi a sua reação? Você desconfiou, você sentiu que ali era um homem que estava se penitenciando ou estava se entregando à justiça? Qual foi a sua reação diante desse caso? Um homem que tem tantos horrores e despeja isso assim de uma forma tão forte, não é? Olha, como é que eu poderia definir essa reação? O Guerra, olhando no olho dele esses meses todos, esses anos todos, eu cheguei à conclusão que ele está dizendo a verdade. Ou seja, tudo que está aí no livro é verdadeiro. Bom, o Rogério deu uma noção inicial, ele virou na prisão pastor, eu estou convencido que ele realmente acredita na fé dele e ele acha que já se confessou a Deus e agora quer confessar aos homens e quer viver em paz. Mas ele é uma pessoa que tem como objetivo na vida hoje ajudar as famílias, as famílias que ele fez sofrer, os familiares que ele assassinou ou queimou. e ele tem consciência que vai viver uma vida muito complicada a partir do que ele contou no livro, ele vai ter um resto de vida cheio de polêmicas, acusações, mas ele está tranquilo, ele está consciente que o papel dele é ajudar a esclarecer o que se passou. Ele quer ajudar a Comissão da Verdade, ele quer se colocar à disposição da Comissão da Verdade, ele não gosta da posição dos procuradores que querem condenar, os procuradores têm uma posição diferente, eles questionam a lei da amnistia, ele não gosta, mas mesmo assim ele tem se colocado à disposição dos procuradores que estão investigando em vários estados os crimes da ditadura. Ele tem sido procurado por procuradores de São Paulo, aqui de Brasília, enfim, e ele está se colocando à disposição. É difícil responder a sua pergunta, Diniz. Eu sou completamente materialista, não acredito em Deus, estou absolutamente convencido que não existe vida depois da morte, mas eu acho que ele realmente tem fé, eu acho que ele acredita em Deus, então ele quer ficar em paz com ele mesmo, ele quer, o grande objetivo da vida dele é visitar Israel, ele estuda a Bíblia, estuda ebaraico, ele acha que talvez consiga ir a Israel antes de morrer e antes de terminar de ajudar as famílias dele. Essa é a impressão que eu posso dar dele. Rosnogueira, você está aqui em dupla condição, ou tripla, como cidadã brasileira, como jornalista e como presidente do grupo Tortura Nunca Mais, e você foi torturada barbaramente, e você está aí nessa campanha meritória, não de botar um ponto final, assim, puro e simples, mas acabar com a tortura, e não esquecer o torturador. Eu queria que você desse aqui a sua contribuição. Sim, acabar com a tortura que existe até hoje no Brasil. E eu vou começar, bom, em primeiro lugar, de ver dois colegas, não é? O Rogério, meu grande amigo, e eu pensei, ouvindo os dois falarem, a questão da vida da gente, de repórter, o repórter diante da sua matéria, não é? O repórter diante daquele fato. E cada um deles um pouco diferente. E a gente sempre vai ser assim, não é? E o repórter também como ser humano. Isso, para mim, é uma das coisas melhores da nossa profissão. Mas, começaria por um pedacinho aí. Começou uma batalhadora contra a tortura mesmo, execuções sumárias, desaparecimento forçado, autos de resistência seguida de morte. Eu acho que quando o Rogério fez aquela famosa matéria, que provou que o próprio chefe de polícia, o próprio Cláudio Guerra, era o chefe da quadrilha, do Esquadrão da Morte no Espírito Santo, e diante daquilo tudo, a solução é a federalização desses crimes. Eu defendo a federalização dos crimes de tortura, execução sumária, desaparecimento forçado, e investigação federal para os autos de resistência. Mas, quanto ao Cláudio Guerra, eu aqui fiz uma pautinha, né? A gente sempre faz. A primeira coisa que eu escrevi, ele é um assassino, é réu confesso e um criminoso quanto mais. E é assim que eu vejo o Cláudio Guerra, depois de ler, reler, marcar aqui o livro, muitas vezes. Ele cometeu crimes permanentes, que é o de sequestro e desaparecimento de corpos. Ele cometeu crime de tortura, ele cometeu crime de execução sumária. Esses crimes são de lesa humanidade. E, portanto, são crimes imprescritíveis. Então, eu acho que esse livro, ele muda, como você falou, Diniz, ele muda toda a história, e tem muitos fatos aqui que são congruentes, que batem com aquilo que nós já sabíamos. Então, ele é fundamental. Ele é fundamental e eu acho, espero, acho que a Comissão da Verdade já está debruçada sobre ele. E tenho certeza que dois grandes repórteres averiguaram, como uma telespectadora acabou de perguntar, averiguaram vários desses fatos que foram relatados para ele. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos rapidamente porque este programa tem muita coisa para ser falada. Daqui a pouco. Eles foram para a estrada e fizeram um corredor de atiradores. Perdigão vinha atrás, avisando por um rádio o momento em que a Kombi estava se aproximando do local ideal. O veículo foi metralhado por todos os lados e em seguida jogou-se uma bomba dentro dele. Não sobrou ninguém vivo. Eu me lembro bem de dois senhores que peguei na Casa da Morte e levei para a incineração na usina. Disseram-me se tratar de líderes do partidão. Um deles me marcou muito porque lhe haviam arrancado a mão direita. ela estava dentro do saco perto do corpo resultado de tortura impiedosa. O outro homem parecia ter sido mais torturado. Era Davi Capistrano. A Casa da Morte era para onde iam as pessoas mais importantes. O Observatório da Imprensa está de volta e nesta edição trata do livro Memórias de uma Guerra Suja. O primeiro contato de Cláudio Guerra na intenção de confessar seus crimes foi com Perli Cipriano que na época trabalhava para a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Visitei Cláudio Guerra no presídio de segurança aqui do Espírito Santo. Lá estava um homem um pouco velho com uma saúde um pouco abalada e com alguma preocupação da sua própria segurança no local em que ele estava preso. Conversei com ele e ele falou que tinha ideia de revelar fatos dos quais ele participou durante o período do regime militar. Ouvi atentamente e vi que eram fatos de extrema importância. Conversei detalhadamente com ele que ele poderia dar uma grande contribuição ao país esclarecendo os fatos que todos queriam saber. Esclarecer a verdade. Cláudio Guerra depois de suas denúncias que saíram no livro ele precisa de proteção especial. A OAB está com essa preocupação o ministro da Justiça está com essa preocupação e todos nós devemos ter. Ele faz denúncias de pessoas que estão vivas o coronel Ustra ele fala elucida ajuda a elucidar o fato da morte do Fleury e muitas daquelas pessoas que ele denuncia ele cita que estiveram presentes nos acontecimentos estão vivos. Então portanto ele é necessário cuidado especial para proteger a sua vida certamente haverá uma proteção para que ele possa continuar a existir e quem sabe revelar mais.